O cientista político Humberto Dantas destaca hoje o número anunciado do PIB brasileiro. Ana, ao longo dessa semana nós conhecemos o PIB, o Produto Interno Bruto de 2019 no Brasil. Crescemos 1,1%, muito abaixo do que se esperava no começo de 2019, muito abaixo das expectativas geradas pelo governo e pelo próprio mercado, muito abaixo daquilo que é necessário crescer para que a gente consiga, por exemplo, gerar oportunidades para uma massa bastante significativa de desempregados que temos no Brasil ao longo dos últimos anos. Isso é um problema de toda a sociedade, é um problema do mercado, é um problema do setor privado, é um problema do setor público, é um problema que envolve questões relacionadas no cenário internacional e etc, etc, etc. É uma questão complexa. Esta questão complexa tem no governo federal o principal agente observador e o principal agente responsável por parcela dessa situação ou por parcelas dessa situação e tem no Ministério da Economia, obviamente, um agente significativamente importante para tomar decisões que em linhas gerais possam, de alguma maneira, melhorar esse quadro ou tentar fazer com que esse quadro funcione da melhor maneira possível. Pois bem, para nos falar sobre o crescimento de 1,1% do PIB nacional que impacta diretamente a vida das pessoas, ao longo dessa semana o presidente Jair Bolsonaro escalou um palhaço, um comediante, um humorista, que foi até os jornalistas e lhes distribuiu bananas. É isso, Ana. Uma coisa séria, uma coisa essencial na vida dos brasileiros, tratada dessa forma pelo seu presidente, que ao lado do comediante dava verdadeiras gargalhadas. As pessoas podem achar isso o máximo. Eu, sinceramente, não consegui ver a menor graça. Avança, democracia. Tenta avançar. Avança.